Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistruta de Sims, estamos de volta com a The Sims 4 com a série Not So Berry e no episódio anterior nós fizemos o tour pela nossa cozinha e sala reformadas, tá? Eu postei o vídeo da reforma hoje e também o vídeo do tour foi hoje. Se vocês não assistiram nenhum dos dois vídeos, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar, se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, garoto que você vai gostar bastante, compartilhe esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo. Então, meus amores, hoje, né, ainda é quinta-feira, eu deixei ela dormindo, ela não dormiu completamente porque ela está com fome e precisa de diversão, então eu vou deixar, ó essa cara. Tá vendo essa cara aqui de fome? Olha isso, gente, tá desesperada. Eu vou até tirar uma foto. Tadinha, gente, tá morrendo de fome, então eu vou deixar ela comer alguma coisa. Ainda estamos com tempestade, né, fazer o quê? Então deixa eu colocar pra ela pegar as sobras. E nós vamos convidar alguns Sims pra vir aqui, tá? Porque ela precisa muito completar as aspirações, né, nós precisamos. Então ela precisa ter três relacionamentos fortes, romântico, com três Sims ao mesmo tempo. Então já temos com o Yuri, então falta mais dois. E eu vou convidar o nosso vizinho pra vir até aqui. E depois eu vou convidar outro Sim pra vir aqui. E ela precisa beijar 10 Sims, eu não sei se eu vou conseguir beijar 10 Sims nesse episódio. Mas eu vou tentar, tá bom? Nós vamos tentar. Olha, tá tendo uma briga aqui, hein? Que isso, gente? Estão se acabando. Deixa eu convidar pro pessoal vir aqui já? Convidar o Fernando. O Fernando não existe, né, Isabelle? Não existe. Vamos convidar os dois. Ela já ficou com os dois. E tem também o Daiti, né, que é o vampiro. Eu não sei como é ele na forma natural, na forma normal. Então, né, eu posso convidar ele também pra ela ficar com ele. E dar quantos Sims que ela beijou? Deixa eu ver aqui. Então eu não sei se contou com o Fernando ou com o Ciro. Acho que foi o que contou com o Ciro. O Ciro chegou primeiro. Olha que o Fernando mora aqui do lado, hein, gente? Você tá comendo ainda? Termina de comer. Vou convidar pra entrar. Por que você tá bravo? Nossa, ele tá muito bravo. Meu Deus, isso pode... Tá bom, já tá ligado o meu rádio mesmo. Deixa eu colocar aqui pra ela... Deixa eu ver. Lembrando que ele tá bravo. Ih, o Fernando chegou também. Eu tenho que formar um grupo com um dos dois. E eu tenho que ir no quarto dela pra dar em cima. Calma aí. Calma aí, gente. Vai dar certo. Confia em mim. Então eu formei o grupo com o Ciro. Eu vou vir até aqui o quarto junto com ele. Vir pra cá em conjunto. E aí eu vou dar um beijo nele. Eu vou trancar a porta, tá, gente? O Fernando não vai ficar sabendo de nada. Porque ele não vai ver nada. Então vamos pra lá. Não vamos estragar os contatinhos dessa maneira, né? Então fica aí. Deixa eu trancar a porta. Pra que ele não entre. Trancar a porta. Todos. Beleza. Tá tudo trancadinho, bonitinho. Então com você eu vou continuar conversando. Vamos beijar as mãos. Deixa eu ver o que mais. E eu vou tentar beijar. Vamos ver se vai dar certo. E eu já vou colocar pra ela namorar com ele. Deixa eu abaixar as paredes, assim. Pra ficar... Pra parede não atrapalhar a nossa visão, né? Então fala com ele. Deixa eu oferecer uma rosa. Eu não sei se vai contar esse beijo, hein? Não, não contou. Porque ele foi o primeiro, no caso. Uh, não deu certo. Peraí, ele tá muito tenso. Vamos conversar com ele normalmente, então. Alegrar o dia. Reclamar de tempestades. Porque ninguém gosta. Por isso que ele tava tenso. Deixa eu ver. Esse barulho, se vocês estiverem ouvindo, é a minha hamster bebendo água. E sim, é um escândalo mesmo, gente. Mas eu não sei. Geralmente quando eu falo que dá pra ouvir, não dá pra ouvir nada. Mas se você tem ouvido biônico, escutou? Então é isso, tá? Vamos compartilhar fotos. Deixa eu ver o que mais. Ele tá paquerador, gente. Então vamos elogiar a aparência dele. Você precisa ser meu namorado. Abraçar romanticamente. E não apareceu ainda, gente. Vamos paquerar. Ele vai limpar as possas. Tá chovendo. Não adianta nada, sabia? Gente, não adianta nada. Ele é muito esperto. Eles vão tomar um banho aí, hein? Beijarem-se na chuva. Eu não sabia que tinha essa opção. Vem dar um beijo nele na chuva. Vem, Julie. Cara, eu não sabia. Que legal. Ah, ela não quer, gente. Não gosta de tempestade. Não quer nem dar um beijo nele na chuva. Mas eu tenho que fazer ele virar o meu namorado. Então eu vou ficar aqui dando em cima dele. Senão a gente vai perder muito tempo. Eu só deixo eles dando... Ela não dá beijo na chuva. Julie! Poxa, então eu vou tentar chegar aqui perto de pedirem namoro. Aí eu volto com vocês. Então, gente. Aqui já apareceu para pedir para ser namorado. Só que é sexta-feira, às 5 horas da manhã. Vocês viram o tanto de tempo que eu tive que mantê-los aqui dentro do quarto. Eu tive que trancar aqui também para ele não poder passar. Porque ele estava indo limpar o chão toda hora. E tem um rato aqui, tá? Não é esse ratinho aqui de brinquedo, não. É um rato de verdade. Ela está super tensa por causa disso. Olha. Chados suspeitos. Mas isso não impediu, tá? Só que ele é muito chato. Eu tive que tentar, tentar, tentar. Até aparecer aqui para pedir para ser namorado. E vamos ver se agora dá certo. Então já pede, tá? Não fique enrolando não, tá, Julie? Pronto. Aí ele já aceitou. Tá ótimo. Então já temos dois namorados. Beleza. Ah não, na verdade eu preciso criar um relacionamento forte. Não ter namorado. Ó a esperteza, né? Então eu vou liberar aqui para ele poder ir embora. E aí eu chamo o Fernando para vir. Então vamos destrancar. Você pode ir embora, tá? E daqui a pouco, quando der 8 e pouco da manhã, eu chamo ele para vir. Você está xingando quem? Você está xingando o meu gatinho? É isso mesmo. Então pode ir embora. Isso. Folgado. Acha que é assim? Hã? Hã? Vamos reclamar com o senhorinho também sobre o rato. Dá um jeito. E eu tenho que convidá-lo, convidar o Fernando para vir aqui. Olha lá, o gatinho. O ratinho. Eu não sei se os gatos vão atrás, mas eu acho que não. Estamos de boa aqui, ó. Não estão nem ligando. A senhorinha já veio, gente. Que rapidez. Vamos limpar toda essa sujeira aqui, tá, Julie? E quando der 8 horas da manhã, eu vou convidar o Fernando para vir aqui. Para nós termos um relacionamento forte com ele. Gente, ele está aqui no meu corredor, por muita sorte, né? Ele saiu para pegar aqui as cartas. Não deu 8 horas ainda, mas eu vim aqui com tudo, entendeu? Chegando, cheguei chegando aqui com ele. Nós temos que conseguir subir e ter um romance forte com ele. Eu vou abraçar romanticamente. Vamos elogiar a aparência. E o que mais? Deixa eu ver. Vamos dar um beijo nele. Para tudo isso ir subindo. Paquerar. Eu tenho que convidar o Yuri para vir aqui de novo, gente. Deu certo, ó. Deu certo já. Aqui. Agora nós só precisamos beijar 10 sims, tá? Então isso, eu vou... Não sei se eu consigo beijar alguém daqui. Se eu levo ela para algum lugar. Vou ver se eu levo ela para algum lugar para a gente dar uns beijinhos por aí. Gente, eu desci aqui na quadra, né? Na praça que tem. E eu... Não, volta aqui, volta aqui. Eu tenho que te dar o primeiro beijo. Não, 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 não. Você não vai embora. Você não vai embora. Vim aqui só para te dar um beijo, entendeu? Julie, por favor. E tem mais alguns sims aqui que eu vou parar o pessoal para dar uns beijos, tá? Então é por isso que eu desci aqui e começou a chover só agora. Onde você vai, Julie? Ah, ela vai dentro de casa para dar um beijo nele, gente. Agora vai, gente. Agora vai. Pronto, demos um primeiro beijo. Aqui contou. Então nós temos que falar com mais sims. Eu vou conversar com esse aqui, ó. Para ver se a gente consegue pelo menos dar quatro beijos hoje, tá? Gente, aquele carinha que eu queria dar um beijo, eu vou colocar aqui para ela dar o primeiro beijo nesse. Ele era adolescente, então não tem como, né? Então vamos dar um beijo nesse que eu já deixei tudo encaminhado e vamos ver se vai dar certo. Vai, cadê o primeiro beijo? Opa, sumiu. Vou colocar aqui de novo. Pronto, gente. Vamos ver se vai. Tá, me dá um primeiro beijo logo. Estou fazendo as contas em quantas pessoas eu estou beijando, entendeu? Beleza, deu quantos? Deu quatro? Cadê aqui? Não contou? Agora contou. Então tá. Então já beijamos quatro sims, nós temos que beijar mais seis, tá? Então eu vou deixar para a gente beijar nos próximos episódios. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.